Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você quer criticar a sua sugestão em Roma? Subscreva-se no botão de notificação para receber a informação que você gostou do vídeo. Matei, eu sou o Manoel de Souza, estou no Timor-Leste. Matei, eu sou o Manoel de Souza, estou no aeroporto internacional Nicolau Lobato, quase que você não recebeu o meu dia. Se這樣子, se creation�ree como você gostou do vídeo. Matei, eu sou o Manoel de Souza, estou noímulo, Pelo menos que você gostou do vídeo. Se você gostou do vídeo, se gostou do vídeo, mas curtir de uma��found trusté noelo naturalmente, por que eu já gostou do novo vídeo. Estassem noי algo com você gostou do vídeo, a terra e retina em Rua Sanolum, torre mata a minha peregrinação em Rua Mundo. Tira informação, mata bem reta no acidente, a fã participa da cerimônia aniversária que se mata bem a minha colega. A fã participa da cerimônia, a fã participa da cerimônia. A fã participa da cerimônia, a fã participa da cerimônia e a fã participa da cerimônia. Nossa minha filha, é gente brasileira. Onde está eu para quem obviously me acompanhou sealot? Hoje em 25 de julho. Obrigado usar Diahari. Obrigado Keita book no meu melhor Year! A CIDADE NO BRASIL AMEN